Mais um vídeo baseado nas perguntas que eu recebo de vocês nos comentários. Qual é o direito, preste atenção, qual é o direito da companheira quanto aos bens que a lei chama de bens particulares deixados pelo companheiro quando ele falece? Aqueles bens anteriores ao início da união estável. Nesse vídeo, eu quero te responder e explicar alguns outros direitos, aumentar a sua compreensão desse direito quanto à união estável. Bora te complicar? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente descomplica a sua compreensão dos seus direitos. Aqui eu facilito a sua compreensão dos seus direitos. Tem vídeo novo por aqui aos domingos, terças e quintas-feiras, às 19h. E uma live para a gente conversar, falar sobre os seus direitos, aos sábados, de preferência às 18h. Por isso, já considera se inscrever aqui no canal, ativa todas as notificações aqui no sininho para não perder nada do que eu publico por aqui sobre o seu direito. Se você já é inscrito aqui no canal, que bom ter você de novo por aqui, hein? É isso aí. Nesse vídeo, eu quero tratar sobre um tema que é muito recorrente aqui nos comentários, as pessoas perguntando qual é o direito da companheira ou do companheiro vivo sobre os bens deixados, bens particulares, que são chamados, né? Deixados pelo companheiro ou companheira falecido ou falecida. Qual que é a porcentagem do direito, digamos assim, daquele companheiro que não faleceu sobre os bens deixados e que foram adquiridos, né? Pelo falecido ou falecida antes da união estável. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu explicar pra você o seguinte. Quando dá a declaração da união estável, se você vive em união estável e ainda não fez a declaração, procure um cartório e faça. Vai por mim. Faz toda a diferença, hein? É melhor, dá menos trabalho depois, hein? Vai por mim. Então, assim, se você não declara um regime diferenciado, você não faz ali um pacto ou coisa parecida, teoricamente e naturalmente, digamos que automaticamente, me permitam usar essa palavra, a união estável vai obedecer o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime geral dos casamentos que não tem definição específica pra outros regimes. Tudo bem? Tá, então vale a mesma coisa pra união estável. Quanto aos bens, se o regime é o da comunhão parcial, logo, tudo que foi adquirido na constância da união estável é partilhado em igual, entre as partes, 50% pra cada um. Agora, e quanto aos bens particulares? Porque bens comuns são aqueles bens adquiridos na constância da união estável. E quanto aos bens particulares? Bens que são trazidos para a união, que foram adquiridos antes da união estável. Qual que é o direito do cônjuge sobrevivente? Qual que é o direito sobre aqueles bens particulares? Porque, teoricamente, na verdade, na prática, né? Ele não foi adquirido, aquele bem não foi adquirido na constância da união estável. Bom, o Código Civil brasileiro tratou de maneira bem desigual, bem desigual e bem cruel com os cônjuges acerca desses bens particulares. Veja bem o que diz o artigo 1790 acerca da união estável. Preste bem atenção em alguns detalhes que eu vou chamar a atenção aqui. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Estamos falando de bens adquiridos na vigência. Olha só o que dizia. 1. Se concorrer com filhos comuns, será direito a uma cota equivalente a que por lei foi atribuída ao filho. 2. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Ruim, né? 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, será direito a um terço da herança. 4. Não havendo parentes sucessíveis, será direito à totalidade da herança. Ou seja, a totalidade da herança somente não tiver nenhum parente sucessível. E se tiver filho em comum, vai concorrer igual ao filho em comum. E se for um filho unicamente do falecido, vai ter direito à metade da parte do filho. Olha que cruel que é. Aí o STF veio e diz assim, não existe diferença entre casamento e união estável. Os direitos do casamento são os mesmos dos direitos de quem é convivente, cônjuge e o convivente, companheiro ou companheira. Olha o que diz o STF. O STF no julgamento do recurso extraordinário de número 66721 proveniente do Rio Grande do Sul. E é um julgamento de um recurso que tem repercussão geral, ou seja, cansa a todos. Não é específico para um caso concreto. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. Não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros. Isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. O que diz o artigo 1829? Vamos ler. Perfeito. Aqui entendemos como é que deve ser a sucessão quanto aos bens deixados, bens comuns ou particulares, durante a constância da união. Agora, e quanto aos bens particulares anteriores à união-estado, que é realmente o tema desse vídeo aqui? Vamos ler? O STJ tem uma decisão recente que trata sobre isso. Acompanhem comigo. Recurso especial número 1617-501. Diz assim, É de rigor, por consequente, a parcial reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se que a recorrida concorrerá com os demais herdeiros apenas sobre os bens particulares, e não sobre a totalidade dos bens do decujus, recebendo cada qual, companheira e filhos, em relação aos referidos bens particulares, o mesmo quinhão. O que o STJ está dizendo aqui? O STJ está dizendo que, quanto aos bens particulares, De novo, vou repetir, e é bom que você tenha isso em mente, tá? Por isso que é importante repetir aqui. Bens particulares são aqueles bens adquiridos antes da constância da união, tá? Pelo menos aqui no caso concreto. E, bens em comum são aqueles adquiridos onerosamente na constância da união. Quanto aos bens adquiridos em particular, né? Bens particulares adquiridos antes da constância da união estável, antes do início da união estável, a companheira concorre em igual com os herdeiros. Ou seja, aqueles bens é a herança que deverá ser dividida em partes iguais com os herdeiros, ou a filha, ou o filho herdeiro, e a companheira também. Então imagina assim que, do 100% que foi deixado pelo falecido, né? Se foi homem, por exemplo, só um exemplo aqui, desse 100%, você deixou uma filha antes do casamento, ou antes da união estável, melhor dizendo, né? E deixou uma companheira que vivia com ele na união estável, cada um vai ter direito a 50% sobre a herança. Tudo bem? Espero não ter ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixe aqui nos comentários que eu quero te ajudar, quero te orientar, e pode virar até um vídeo aqui, ou tema para a nossa live, né? E, se eu te ajudei com esse vídeo, já deixe seu like nele, assina o mecanismo do YouTube, o robozinho, entrega para mais pessoas, e mais pessoas ficam sabendo dos seus direitos. Por isso que é importante o seu like. Tem nada de vaidade aqui não, é só porque o robô funciona desse jeito, e a gente tem que obedecer, infelizmente, o algoritmo, tá certo? Não esqueça, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder nada do que eu publico por aqui. Eu também tenho publicado bastante material sobre direitos, de maneira diversificada, interessante, lá no meu Instagram, e segue lá, advuiucarvalho. Se tiver alguma dúvida mais em particular, manda no direct. Eu demoro um pouco para responder, mas responde, porque é muita mensagem. E vou deixar aqui na tela dois links, que eu tenho certeza que vão te ajudar com vídeos que falam, que tratam sobre o seu direito. Eu te espero no próximo vídeo, fique bem, fique atento ao seu direito, e conta comigo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.